Aqui quem fala é o Vinizinho, ou melhor, aqui quem fala é o Sliminho, o Tia Vinizinho 370 E hoje nós vamos fazer um vídeo construindo quem faz a melhor galinha É, eu não tô com nenhum amigo, então só vai ser eu mesmo Vou mostrar pra vocês como construí uma galinha e ó, vai ser bem bom Então, vamos começar Eu já volto Vamos lá Eu vou pegar, você vai começar pegando um bloco amarelo Vou pegar uma lã amarela É, como? Por que uma lã amarela? Olha aí Olha aí, coloca Um, dois, três Um, dois, três Acho que assim tá bom E vocês vão só dar mais um aqui E tá E vocês vão fazer assim Aqui Essa aqui é a minha galinha Não sei se eu construí muito bem Só a prédio De casa e pau Eu tento construir uma galinha Cadê minha galinha? Quebrou o chão inteiro A galinha não vai ser toda amarela Só tô fazendo aqui O básico De galinha Assim Assim Não 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 tá assim Agora Vocês podem pegar lão branca Deixa eu ver como vai ficar de quarto Não Faz com lão branca Faz com lão branca Que de quarto De quarto nós vamos fazer depois Então eu já deixo aqui Não, de quarto nós não vai precisar Vai sim Meu Deus Eu tô até confuso Deixa eu fazer assim Fazer assim Aqui em cima Você vai colocar um bloco de quarto Aqui em cima Vamos abrir Tipo Meio diferente Vocês vão completar aqui De amarelo Aqui Vai ficar assim Era pra ficar assim? Não Tá Agora vocês vão Fazer assim Assim Vamos puxar Três Ou não Calma aí Vamos puxar um Não Mais um assim Pra nós conseguir fazer a cabeça Eu sempre vi o minguado Tipo Construindo outras coisas Construindo Construindo ele preso Daí eu sei como é que tem que fazer Mais ou menos Deixa eu Vou colocar mais um Pouquinho E um Pior que eu já não sei mais Deixa eu aumentar Mais um 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 Vamos fazer oito Daí Seis Seis Oito Você vai fazer assim Vamos Cobrir Aqui Daí vocês vão fechar Eu tô dando do meu jeito Como Tem que tentar né gente Você agacha Que é melhor porque daí você não cai Daí vocês vão fechar Não vão fazer Que nem em casa É uma casa Vocês podem fazer uma casa Deixa eu fazer aqui Fazer assim Daí você vai ter uma casa Uma casa E uma galinha Fazer assim Aqui 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 Vai ter tipo uma escada E aqui vai ter uma porta Ok Daí vocês vão voar Aqui nesse olho Vocês vão fazer um, dois Daí você coloca um Daí você vai colocar mais um, dois Daí aqui você vai colocar Bloco de quarto E aqui Mais um bloco de quarto E aqui no meio você vai aumentar Assim, assim Quebra aqui Quebra ali Não Como é? Coloca aqui Eu vou fazer que nem o pezinho Ah, não ficou legal Ah, ficou legal assim Calma aí Calma aí Meu Deus Sou boa Pô caramba As pernas da galinha São brancas Tipo um bloco de quarto Aqui Quebra aqui Aqui E tem quatro E tem quatro pênis Nesse da Um, dois Um, dois Oh, dois Onde Três Com Meu Deus Eu sou Meu Deus Tchau 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 E lembrando, pessoal, que se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem seu like aí, porque é um vídeo que vocês conseguiram. Isso foi algo da série, lá na construção da época. Então, deixem a Bahia e vamos construir a geladeira. Vamos embora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos fazer concreto mesmo, para começar. Demorou, vamos ver. Tem de concreto. Tem de concreto. Vamos fazer a parte do detalhe. E aí, vamos lá. Olha. Tem de geladeira que tem pézinho não, viu, Poco? Não. Se não, não é um pouquinho. Ah! A sua vai ser de geladeira antiga ou nova? Vai ser mais antiga. Que o piso é em cima, porque agora o piso é em baixo, né? É, o piso é em cima. Próscrito, tá ligado? Próscrito. Próscrito, não é próscrito. Tá bom? Não, não, velho. Hoje, se a sua... Próscrito de geladeira... Não, tem próscrito em cima também. Vai ser... Bem? É... 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 Não, mas é que negócio... Não... É um arco... Não, gente. Não gera dinheiro. Tem, não... Tem que ser, ó. Tem que ser, ó. Só por dentro de casa. É, só por dentro de casa. É... Nossa, né geladeira que tem... Eu empolguei! Vai passar tudo. Vai passar tudo, meu rapaz. Você tá doido. Então, aí, gente. Nossa, é uma gelada. Você vai botar a coisa sobre a madeira, pô? Não, mas é só a parte de fora, não é? Ah, você não pode ser. Se você fazer lá perto também, eu vou botar. Se você fizer a opção sua, aí. Botar as bananas, as melancinhas. Vou fazer um detalhe aqui. Aquele bico que eu coloco de hoje. Eu vou botar essa parte aí, né? Mas é que tu acha muito bonito, pô? Por quê? Aquelas geladeiras clássicas. Tem a renomada na ponta, tá ligado? Ah, não. Geladeira de frio, eu acho muito bonito. Tá vermelhona, assim. Ó, cara. Por que que é, né, cara? É meio louco. Não, não sei o que é louco, cara. Você gosta das atividades. Que maldade, pô. Não, não sei o que é. Isso é turma, pô. Não sei se você é o meu camarada. Olha ele, meu camaradinha. Graças a Deus, eu tô indo rápido até. Maravilha, eu tava filha, meu diabo. Toma aí, segura aí. Segura aí. Ó, interessante, garadinho. Obrigado, meu camaradinho. Cadê? O que é isso, Toque? O que é isso, Toque? O que é isso, Toque? Como é que é? D I A M O N E Eu vou ver o que eu vou fazer Não Nossa Imagina Então você vê o que tem gente que não precisa abrir A tela é uma pena Estiloso É Olha aí Será que vai? 104 Ah 100 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui, ó Barra Barra 15 Agora eu vou colocar Eu não fiz nada? Não Eu tava aqui, eu me servo no posto Mas eu tava aqui, eu me servo do outro lado Mas eu ia lá, claro Aqui tem uma hora que eu fiquei visível Na verdade, eu tava em visível Uma hora que eu fiquei visível Pra poder arrumar o circuito de resto Quando tava ali embaixo Eu tô me sentindo muito bobo, mano Mano, olha o que eu fico Eu vou parar com isso aí Não vou parar com isso lá Porque eu sinto que tem graça, não Mano, é a segunda vez que eu te li, mano Segunda não, mas é a terceira Deu aquela coisa que você gosta também Então, verdade Vai, eu vou, ó Eu quero falar aqui, ó É, se a gente, eu não sei Caralho Veio um pack Um pack Ó, só que tem um pack Ah, desculpa, não, pera, pera É, eu tô em visível, quer dizer agora Eu não consigo Daí eu faço isso aqui, ó Ah, se eu quiser Como é que se escreve? Bad rock minecraft Não rock minecraft Bad rock Agora não é reconhecido Cala a boca Pedro É, eu vou tentar com quem é dele Que eu, ó Bad 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 Peguei uma Bad Rock, gente E já vi, ó Eu lasei essa uma Bad Rock Agora eu sei Deixa eu dar Barra De Arroba E colocar Como é que é? Essa Como é que é? Ó Tô colocando Daí se você der espaço Colocar 64 Ó, não Daí se pensa Eu só tô pegando Pega Vou colocar 61 Eu pego 61 Bad Rock E a gente acerta Você pode pegar até Comando Você viu que eu peguei Comando E comando já é banido Banido Eu não sei Eu só peguei Então Você pode usar isso aqui Pra trelar seus amigos Pode Tem 400 mil diamantes Ó, tal, tal, tal Não Tipo, só usando Comandos 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 Ok, ó Tocando Você devore isso agora Ó Assim 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 Então Assim 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 Mais assim o que que eu estou fazendo não sei logo logo vai e nem um guest vai conseguir ok agora nós vai fazer assim assim super lindinho aí vai chamar para cá vai fazer assim agora ó agora 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 é rio caixa aqui não aqui não aqui é minha casa antiga eu preciso da minha casa antiga ali eu sei aí vem não 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 conseguiu disse não 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 eu não Eu não tava te olhando social, ó. Preciso correr pra minha casa. Aqui. Deixa eu ver aí. Barra. Tem que fazer rápido. Ai. Então... Eu não consigo bater. Eu sou o filho da puta. Me deixa. Preciso correr. Torre. Aqui eu vou também. Preciso pegar meus itens. Corre. Socorre. Socorre, pior. Socorre, pior. Ai, socorre, pior. Ai, socorre, pior. Socorro, pior. Pode ir. Calma, calma. Puxa, não tô acertando mais nada. Ai. Deixa eu fazer logo isso aqui. Antes que eu morra. Barra. Espa. Espa. Como é que eu pego? Como mesmo? Eu vou perder o desafio. Galera, então eu tenho que sobreviver. pelo menos 10 minutos. Já passou 50 segundos. Galera, vamos lá. É que eu não vou correr. Não, não, não. É que eu vou correr. Como é que eu faço isso toda? Ah, mano. É que diabo. Será que é o Heroprine? Não sei. Calma aí, já peguei madeira. Heroprine, o grande vilão do Minecraft, a assombração do Minecraft, fica assombrando todos os mineradores. Galera, galera, eu tô com medo. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Porque é uma onda gigante de zumbi. É uma onda gigante de zumbi. Pega, pega. Pega, pega. Aqui, aqui. Ai, pode vir. Ele é mais safado. Tá brincando. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Não dá, não dá. Ui, caiu, caiu. Não dá, não dá, não dá. O que é isso, gente? Gripper! Gripper! Não! Deixa eu ver isso aqui Calma, calma! Não, não consegui Barra Ai, 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 ai Eu passei na minha casa Tá rolando a roupa lips Ai, tem tudo que eu preciso Na minha casa Ai, eu não posso que ela exploda Vem cá, o bebezinho Ô bebe Vem pra cá, budu Vem pra cá, budu Vem pra cá, seus bebês Vem Eu não preciso Eu sou mais line, ó Ai, corre pra minha casa Corre pra minha casa Ai, tem muita pessoa Ai, corre, corre, corre Olha pra vocês Essa água, só que ela é verde Ela é tóxica Ela me dá dano essa água Sabia? A onda, olha o que a onda da onda Eu preciso de mais madeira 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 Dois fomes Calma, dois fomes Calma aí, calma aí Anny Me ajuda o galinha Por favor galinha Obrigado galinha É melhor você nem cozinhar né Não, eu vou precisar cozinhar Senão eu posso Eu posso, eu posso Eu posso pegar o efeito De fome Seus grippers são foda Pega aqui Preciso de 5 Gripper, vem pra cá, meu amor E toma Toma no mundo Pega aqui Se você tem mais um, por favor, tem um gripper na minha sorte Sai daqui É pra você aprender Nem tudo é fácil Você toma gripper Você toma Eu preciso de alheia Ai, ai doce Ai doce Toma 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 Ai, ai, não tomou Não, toma Toma Toma, 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 toma 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 Não Eu vou começar a morrer Toma 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 Opa! Eu não sei, não vou pegar não, Anny. Não vou pegar. Ane, 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 calma aí, calma aí, calma aí, cadê? Meu Deus, galera! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma minha casa não, minha casa não. Corre! Camarão! Calma aí, calma aí, calma aí, já sei. oi 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 oi